Inimputável. Alguém arrisca um palpite para explicar essa palavra? Como? É que não pode ser... Ah, eu sei que é respeito de... Ai, meu Deus do céu, é que não pode ser... Inimputável. Não. É uma coisa que não... Amputa. Não, não. Não. É, deu branca, a câmera está olhando para mim. Ah, é, vou... Coisa que não dá para fazer? Tenho certeza que é que eu fale. Ah, então não sei. Alguma coisa que não pode ser de ser tão putada. Professor Toguinha, precisamos de ajuda para tirar mais essa dúvida. Inimputável. Palavra grande, né? Lembra até algo relacionado a alienígenas, não é mesmo? Mas vamos à explicação. Inimputável é aquele que não pode, por si só, responder judicialmente pelos atos praticados. Por exemplo, uma pessoa com menos de 18 anos de idade no Brasil não é presa pelo crime cometido. O mesmo acontece com quem tem algum distúrbio mental. Tanto no primeiro, como no segundo caso, trata-se de cidadão inimputável. Para a 이야기 de um katalista, acho que é outro dia. Mas vamos lá para vem达ar também, causa da guerra contra o são extremamente vuelto do crime. Viens comSean também. 婚?! E cousinha com ela! E aí E aí E aí E E aí